O Bonde das Maravilhas Corabona no chão, vai! Corabona no chão, vai! A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem a Isa, maravilha! Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A Kate no aquecimento, ela vai te minutizando Vem a Kate, maravilha, te visando Te visando, te visando As irmãs metralha, vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixona de indioito 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 O Bonde das Maravilhas é a nova sensação E pra, e pra, começa a chama Carol do Popozão Corabona no chão, vai! Corabona no chão, vai! Corabona no chão, vai! A pedido dos novinhos, ela vem representando